Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Eu estou bem. Se é de alha. Tá bom, joga fora, João. Se é de alha, joga fora. Ele pediu o sim pra mãe. Mãe deu o sim a ele, gente. É paciência, viu? Agora ele está reclamando que é de alha. E se é de alha, deixa lá. Meu Deus do céu. É paciência, viu, gente? Pode falar o que quiser, viu? Mas tem hora. Eu acho que toda mãe, viu? Ainda mais mãe que só cuida o sol dos filhos. Dá vontade de jogar tudo por alto, viu, gente? Mas a gente não pode o amor falar mais alto, né? E o piago, quando está dormindo, viu? A gente tem saudade da bagunça que eles fazem. Ai, meu Deus do céu. As pessoas me perguntam se eu arrependi que eu operei. Eu arrependi, não. Se eu pudesse, eu operava de novo pra não ter filhos mais. Não que eu não goste do meu filho, mas o meu filho mais moço. Olha, Camila, que negócio. Ficou afundando. Cara, perdeu o coração dele. E agora perdeu o dentinho, gente. Tá a banguelinha lá, ó. Eu amo muito. Tá a banguela. É mentira. O que é, senhor banguela? Aqui. Ela fala comigo? Fala. O coração, ó. O coração do... Pera, moço. Ó. Tchau.